Oi gente, a gente vai fazer uma mudança aqui na sala e eu vou mostrar para vocês como é a sala hoje e depois como é que vai ficar. Não vai ser mudança de cor nem de pintar parede, vai ser uma mudança só de arrumação, trocar as coisas de lugar, porque essa sala tá assim, sei lá, desde que a gente tem essa casa, eu acho, foi mudando um pouquinho a coisa. Então eu vou mostrar a sala, peraí. Então, a sala hoje ela é assim, desse lado aqui fica aquele sofá, que ele já tá bem velhinho, mas a gente ama esse sofá e esse outro. Esse canto aqui eu acho que eu não vou mudar nada, acho que eu vou manter ele desse jeito, até porque não tem muita posição para colocar esse sofá não. Eu vou mudar, o que eu vou mudar é isso aqui, tá? Eu tenho essa parede aqui de entrada, tenho esse rack aqui, a televisão fica lá em cima, a televisão maior quebrou, a gente colocou essa menor, tenho essa mandala, tá? Olha que linda. Tem essa cortina, o meu coisa de livro, uma cadeira com umas máquinas. Na verdade, eu gostaria muito de trocar essa cor, mas olha o pé direito dessa sala, como ela é alta, tá vendo? Ela é muito alta. Então, para pintar ela aqui tem que ser alguém, tem que colocar um negócio aqui de ferro para aumentar, para poder pintar. Então, eu vou deixar a máquina ligada e gravando tudo, vou ver uma posição legal, colocar o tripé aqui e aí vocês vão acompanhar toda a nossa mudança, como é que vai ficar. Então, vamos lá para as arrumações. Tchau, tchau. O pior dessa história, vocês não sabem, é que se depois que a gente vai trocar tudo, não fica legal. A gente vai ter que voltar tudo. Ah, vai voltar sim, vai. Tchau, tchau. 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 nesses vasilhinhos de limpar vidro, porque o cravo ele afasta a traça, afasta o pernilongo, então eu uso tudo nos moldes, inclusive deixei uma mesa toda amarela por causa disso. E aí 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 Oi gente Enfim Vou mostrar pra vocês Como ficou a sala Depois da mudança Hoje é sábado Nós fizemos essa mudança na quinta-feira E ontem já Aconteceu um pequeno imprevisto Com essa Essa mocinha novata aqui em casa Amora Com essa mocinha novata aqui Porque eu saí ontem Quando eu saio eu deixo a Amora Aqui nessa parte Da casa da varanda E eu Deixei essa janela aberta E eu não estou acostumada com cachorras Grandes Ela é um pouquinho escuro Esse lugar aqui Ela pulou a janela Derrubou essa mesinha aqui Quebrou tudo que estava em cima da mesinha Porque Dona Amora Quebrou Mas Vamos lá É Vou falar O que eu mexi menos Foi nesse canto A única coisa que eu fiz aqui Coloquei Minha estantezinha de livro Ela é de girar Coloquei ela aqui Coloquei esse prato Com esse vasinho que eu pintei E foi o que eu mudei pouco Tá Aqui Deixa eu ver Para ficar melhor a luz Aqui Coloquei essa mesinha No canto E coloquei Em coisas brancas Porque Ela é bem Antiguinha Eu adoro ela Uma hora dessa Eu vou pintar ela Com colorido Aqui Eu peguei O aparador Que fazia Conjunto com este espelho Coloquei o aparador aqui E prendi E prendemos A TV Na parede Então coloquei E para disfarçar os fios Eu peguei Um negócio Desse aqui De cortina De uma De uma Que eu já tinha aqui E coloquei Aqui ó Dá para ver O fio Passa aqui atrás Tá vendo Então Disfarça Na mesinha Eu coloquei Lampinha Meu telefone Antigo Tá O espelho Permaneceu No mesmo lugar Meu espelho Colorido De continhas Peguei Uma bandeja Que eu usava Na mesinha E pendurei Aqui na parede Ficou legal Coloquei Deixei o espelho No chão Mesmo Peguei Esse móvel Que era Da televisão E coloquei Aqui Umas máquinas Quebradas Mas que eu gosto Dela Esse vaso Que é lindo Telefone Que eu amo Na parede Ficou Né Minha mandala O prato Que eu pintei Olha que perfeito É o xodó De Aquiles Aquiles Amam Esse prato Esse outro Que eu já tinha E aqui O armário De bebidas Que a gente Nem bebe Tá gente Mas eu gosto De ter Então ó A sala Ficou Muito legal Assim Eu gostei Do resultado Tanto de quem Vem da cozinha Que é Essa visão Que eu tô Mostrando aqui Agora A visão De quem Vem Dos quartos É esta Bred Olhando A cor De jojuba Só lá De olho No sofá A visão De quem Vem dos quartos É essa E a visão De quem Chega Aqui em casa Aqui pela Porta principal Que é Esta Deixa eu apagar Aquela luz Lá Que fica melhor E a visão De quem Chega Aqui em casa Que é Esta Né Então Eu achei Que formou Um conjunto Bem Bacana Ficou Bem legal Quando eu For pintar A casa Eu vou Né Que ela Tem um pé direito Muito altão O teto dela É assim Madeira Ó Mas ela é muito alta Ela sei lá Tem mais de 4 metros De altura Tá chorando Por que Amorinha O que Você quer que você Quer beber Vem cá Vem Ela agora Deu pra ficar Com esse chororosinho Quando ela quer Alguma coisa E a gente tem que Descobrir Você quer o que Peraí Tá Eu já vou ver Então gente Deixa eu ir ali Pra Então Espero que vocês Tenham Tenham gostado E me acompanhar Em uma mudança Na casa Eu vou fazer Várias Outras mudanças Na casa E vou Cravar Pra vocês Acompanharem Comigo Como é O processo É Infelizmente Até finalizar A sala A bateria Da minha Máquina Acabou E aí Eu não filmei Algumas coisas Por exemplo Prendendo a TV Essas coisas Mas Espero que vocês Tenham gostado Clica aí Embaixo Em Curtir E se você Gostar Você divulga Nas redes sociais Tá bom Obrigada Por me acompanhar Nessa mudança Aqui em casa Beijinho Pra vocês E tchau